E aí pessoal, beleza? Hoje é trazendo a videoaula de como criar o efeito tv analógica do photoshop Bom, o efeito é esse aqui Achei bem legal Tava navegando aí na internet e achei isso e decidi trazer pra vocês A imagem original vai estar aí na descrição do video Bom, vamos começar Aqui a imagem original Primeiro Você duplica a camada Ctrl J Depois vem aqui em filtro Galeria de filtros Coloca nesse aqui Matriz de meio tom O tamanho vai estar diferente Eu estou usando o tamanho 4 Contraste Tem que ser 8 Aqui Tipo de padrão Vai estar Ponto Você coloca aí Linha Aí dá ok Depois vem filtro de novo Desfoque Desfoque de movimento No ângulo coloca 0 Distância coloca 10 Ok Depois vem aqui Normal Muda pra Luz Indireta Pronto O efeito já tá aí Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Adicione favorito Se inscreva no canal Que vai ajudar bastante Qualquer dúvida aí Pode comentar Até a próxima Tchau 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 Tchau